Se é por arrecaída na batida do seu coração Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebidas, baladas, sofrendo, roer Tu brota aqui toda sagaz, toda gostosa e a gente faz Que eu faço um homem que tu é fã, é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Tu pedindo um bote e eu botando o ar até de manhã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Pedindo um bote e eu botando o ar até de manhã Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebidas, baladas, sofrendo, roer Tu brota aqui toda sagaz, toda gostosa e a gente faz Que eu faço um homem que tu é fã, é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Tô pedindo um bote e eu botando o ar até de manhã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tô pedindo um bote e eu botando o ar até de manhã Bora, Erika, vamos juntos Beijão do mal Se é pura recaída Pura recaída Na batida do seu coração E toda noite é assim Um copo de cerveja Prazer a cabeça Tá judiando de mim É o sinal do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu vou sem saber o que fazer Não quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Que eu ago mais mal e vou Fica lá consciente E os sinais que eu vejo Confessa que não tem amor 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 Se é pura recaída, meu velho Meu nome é parceiro GL Produções E que o show Teu time musical É a marca do sucesso Jogue E toda noite é assim Um copo de cerveja Prazer a cabeça Tá judiando de mim É o sinal do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Não quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Confessa que não tem amor 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 Se é pura, é caída Gela e produções, rica e o show Cantinho musical, bora minha parceira Jacira, tamo junto Se é pura, é caída Na batida do seu coração Se é pura, é caída Pra beber, pra entrar, joga Pura recaída, na batida do seu coração Eu tô querendo de novo Seu corpo colado no meio Um barco pegando fogo Você ainda não percebeu Como é que a gente fica Tanto desejo fica E o orgulho vai embora É da boca pra fora Que a gente termina Mas do quadro pra dentro Pau doura Tô com saudade Tô com saudade De ouvir o seu não para Não para, não para Só de sacanagem Tô com saudade Tô com saudade De ouvir o seu não para Não para, não para Só de sacanagem Só de sacanagem Eu tô querendo de novo Seu corpo colado no meio Um barco pegando fogo Você ainda não entendeu Como é que a gente fica Quando o desejo grita E o orgulho vai embora E o orgulho vai embora É da boca pra fora Que a gente termina Mas do quadro pra dentro Pau doura 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 Não para, não para, não para, só de sacanagem Só de sacanagem Sucesso, meu parceiro Valfredo, tamo junto Ô, musicão, meu irmão Se é pura recaída, tem que respeitar, velho Pura recaída, na batida do seu coração A cidade fala mal de ti Mas eu juro, não tô nem aí É o que falou, deixa de fazer Quero ficar com você Tô cansado desse mimimi Ou vou me afastar de ti Mas quando é pra acontecer Só vai dar eu e você Safada, se empata na cama É aula Tem uma sentada que faz parça mal Safada, se empata na cama É aula Tem uma sentada que faz parça mal Deixa o povo dizer Deixa o povo inventar Enquanto eles falam A gente tá, 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 tá Deixa o povo dizer Deixa o povo inventar Enquanto eles falam A gente tá, tá, tá Na cama Na cama Bora minha parceira Tati Tamo junto Se é pura recaída, meu velho A cidade fala mal de ti Mas eu juro, não tô nem aí Mas o que falou, deixa de fazer Quero ficar com você Tô cansado desse mimimi Ou vou me afastar de ti Mas quando é pra acontecer Só vai dar eu e você Safada, se empata na cama É aula Tem uma sentada que faz parça mal Safada, se empata na cama É aula Tem uma sentada que faz parça mal Deixa o povo dizer Deixa o povo inventar Enquanto eles falam A gente tá, tá, tá Deixa o povo dizer Deixa o povo inventar Enquanto eles falam a gente tá, tá E deixa o povo dizer, deixa o povo inventar Enquanto eles falam a gente tá, tá, tá Deixa o povo dizer, deixa o povo inventar Enquanto eles falam a gente tá, tá, tá Na cama Na cama Se é pura recaída Mulher faz coisa que ninguém faz Faz nem a loira, nem a ruiva Faz um preço do que a morena faz Essa é pra perder pensando nela, meu irmão, jovem Já é um ano no dia que ela não me lê E também não me atende E eu aqui ouvindo a pura recaída Com saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não fico sozinho nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o sono talo Os cachorros latinos, vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai dormir Eu vou parar na sua porta com o sono talo Os cachorros latinos, vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai dormir também Aí eu quero ver Eu já falei, falo de novo Cachaça que tem dinheiro Só não resolve se for todo Se tiver sofrendo por a recaída É um remédio, joga Já é um ano no dia que ela não me lê E também não me atende E eu aqui ouvindo a pura recaída Com saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sofro sozinho nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o sono talo Os cachorros latinos, vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o sono talo Os cachorros latinos, vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai dormir também Você não vai dormir também O sono talo com a pura recaída Chame E essa é nossa composição minha Cabe pelo entrando Isso é pura recaída Pura recaída Na batida do seu coração Faz um tempo que tu anda diferente Não quer saber de nada que envolva a gente O meu coração anda perreado E eu já tô sofrendo antecipado Se tu quiser terminar Se tu quiser terminar eu entendo Mas só de pensar meu futuro eu já tô vendo Eu imagino eu te perdendo Eu tento de um babetendo Sua foto eu vou vendo Com o peito doendo Até amanhecer Sem conseguir te esquecer Eu imagino eu te perdendo Eu tento de um babetendo Sua foto eu vou vendo Com o peito doendo Com o peito doendo Até amanhecer Sem conseguir te esquecer Faz um tempo que tu anda diferente Não quer saber de nada que envolva a gente Não quer saber de nada que envolva a gente E meu coração anda perreado E eu já tô sofrendo antecipado Se tu quiser terminar Se tu quiser terminar eu entendo Mas só de pensar meu futuro eu já tô vendo Eu imagino eu te perdendo Eu tento de um babetendo Sua foto eu vou vendo Com o peito doendo Até amanhecer Sem conseguir te esquecer Eu imagino eu te perdendo Eu tento de um babetendo Sua foto eu vou vendo Com o peito doendo Até amanhecer Sem conseguir te esquecer Eu imagino eu te perdendo Eu tento de um babetendo Sua foto eu vou vendo Com o peito doendo Até amanhecer Sem conseguir te esquecer Eu imagino eu te perdendo Dentro de um papel dentro Sua foto eu vou vendo Com o peito doendo Até amanhecer Sem conseguir te esquecer Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo é qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Quem perdeu que chore Quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem rodar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo é qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Esse pior é meu Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo é qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Te largo hoje, bebê Quando for se acabar Quando for se acabar Eu vou pro pior bar Hoje é dia de bebida falsa Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo é qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Hoje é dia de bebida falsa Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo é qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse pior é meu E essa daqui É pra beber um caminhão de cerveja, meu velho Isso é pura caída Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um rolo igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Te largo hoje, bebê Mas basta uma dose de bebida que é Pura recaída Na batida do seu coração Antes de você Talvez você Se eu tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um rolo igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Por nada Pura recaída Na batida do seu coração Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de cama suada Eu pensei Vou acatar Visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso A alma deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de cama suada Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui Se vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Dizem que eu não sei beber Beber eu sei Eu só não sei parar Abraço meu parceiro Fim de gordinho Homem da mídia Pura recaída Na batida do seu coração Eu tava pensando na vida Quando de repente apareceu E com carinho me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse Meu amor é com você E eu fiquei vidrado nela E amando o jeitinho dela Pela e morena Seu beijo doce e quente me envenena E eu fiquei vidrado nela E amando o jeitinho dela Pela e morena Seu beijo doce e quente me envenena Eu tava pensando na vida Quando de repente apareceu E com carinho me envenenca Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse Meu amor é todo seu E eu fiquei vidrado nela E amando o jeitinho dela Pela e morena Seu beijo doce e quente me envenena E eu fiquei vidrado nela E amando o jeitinho dela Pela e morena Pela e morena Seu beijo doce e quente me envenena E eu fiquei vidrado nela E amando o jeitinho dela Pela e morena Seu beijo doce e quente me envenena Um abraço Um abraço Meu parceiro Pica-pau O estúdio Diretamente do Rio Grande do Norte Jair Paredão Melhor de Fujuca Meu parceiro Portão Quaredão Melhor de Bandaria Pura Recaída Ao vivo Deixa aí Por favor Que hoje eu vim só pra curtir Se rolar, rolou Deixa aí Mais e mais Mesmo se rolar Se eu não seria capaz Tô desejando Tô andando fora É difícil esquecer Um beijo que fez história Mas no aquele lábio Aquele sorriso Cambiar eu não tô conseguindo Já que a boca não beija Tô me cede Já que a boca não pega nada Tô me cede Tô me cede Já que a boca não beija Tô me cede Já que a boca não pega nada Tô me cede Já que a boca não beija Tô me cede O que não pode é ficar de boca parada Corre lá na sua música.com, Portal do Arrocha E baixa nosso mais bom do CD, Aloíta, Alofrança Ninguém respeita Enche aí, por favor, que hoje eu vim só pra gostir Se enrolar, oh Enche aí, mais e mais Mesmo se rolasse, eu não seria capaz Tô desejando, tô dando fora É difícil esquecer um beijo que fez história Quando aquele lábio, aquele sorriso Câmbia e eu não tô conseguindo Já que a boca não fecha Do CD, já que a boca não pega nada Tô me encaixando, já que a boca não pecha Do CD, já que a boca não pega nada Tô me encaixando, já que a boca não pecha Tô me encaixando, já que a boca não pega nada Tô me encaixando, já que a boca não pega nada Tô me encaixando, já que a boca não pecha Tô me encaixando, já que a boca não pega nada Tô me encaixando, já que a boca não pega nada Tô me encaixando, já que a boca não pega nada Tô me encaixando, já que a boca não pega nada O que não pode é ficar de boca parada Se apura é caída André nas tecas, meu parceiro Robinson na guitarra Meu parceiro César na viola Pura recaída, ao vivo Pode falar que é acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de qual sou eu Porque sua boca xingue, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passapelo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passapelo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz o melhor Porque na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de qual sou eu O que sua boca xingue, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passapelo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passapelo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passapelo que nunca passou O passapelo que nunca passou O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nó na garganta Pense você e nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Oh, vem depressa Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Oh, vem depressa Oh, vem amor Cante o musical, é a marca do sucesso E o que é que eu faço pra mudar Corro atrás da esperança Sei que você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nó na garganta Tem sem você ao nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem depressa Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem depressa Vem amor Oh, 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 oh